Fala galera, estamos aqui na estrada de Amargosa Milagres aqui Olha a galera trabalhando ali, olha lá Olha lá Olha lá aí, velho Ô rapaz Nesse daí rapaz Rapaz, rapaz Olha lá um de caratau Olha aí Colega Não, não Não, não Não tem nenhum problema Desce daí Olha lá Desce daí Miserável Desce daí Desce daí Desce daí Vai morrer Olha aí Qual é a desse cara Que tá ali no quarto ainda Desce daí Desce daí Desce daí Eu tô mandando ele descer Dali Não quer descer não Ela vivia no mesado Cabal